Aqui só tem filé, só filé Aqui só tem filé, só filé Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Aqui tem loira e morena, tem mulher grande e pequena Do jeitinho que eu sonhei Eu estou chegando agora, e daqui só vou embora Quando eu encontrar meu bem Com tanta mulher bonita É hoje que o trem habita Desse jeito eu nunca vi Vão embora os apressados Porque eu nem amarrado Saio daqui Aqui só tem filé, só filé Aqui só tem filé, só filé Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Aqui só tem filé, só filé Aqui só tem filé, só filé Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Aqui tem mulher goiana, mineira, paraibana Paulista e mato-grossense Catarinense, catarinense, bacana, maranhense e baiana Cuiabana e rio-grandense Do Pernambuco e rio-grande, do Pernambuco e rio-grande Do Acre e do Amazonas, do Sergipe e do Pará Dos outros estados ainda Vem chegando a mulher linda, do Paraná Aqui só tem filé, só filé Aqui só tem filé, só filé Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Aqui só tem filé, só filé Aqui só tem filé, só filé Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Cada uma mais bonita, nunca vi tanta mulher Música